Um avião bimotor caiu na região entre o litoral norte de São Paulo e o Rio de Janeiro. A aeronave sumiu dos radares por volta das 9 horas e 40 minutos da noite de ontem. Um corpo já foi encontrado pelas equipes de busca. O repórter Giovanni César está em Ubatuba, no litoral paulista, e traz mais informações para a gente sobre esse acidente. As buscas são em que região? Mais no mar ou em terra também acontece, Giovanni? Mais no mar, Augusto. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabriela e a todos que acompanham o Rede TV News. As buscas se concentram a 16 quilômetros de Ubatuba, no mar, onde a gente está agora, Ubatuba. E foram encerradas por causa das condições climáticas. Por hoje foram encerradas e vão ser retomadas amanhã de manhã. O avião, a aeronave, é um bimotor que saiu do aeroporto dos Amarais, em Campinas, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele sumiu do radar, perdeu contato com a torre de controle do aeroporto de Jacarepaguá, dez minutos depois de decolar. Por volta das 5 horas e 40 minutos de hoje, um helicóptero de resgate conseguiu localizar um dos corpos. Essa vítima ainda não foi identificada. Outras duas pessoas continuam desaparecidas. Os tripulantes da aeronave são José Porfilho de Brito Júnior, que tem 20 anos e é o dono do avião. Também Gustavo Carneiro, que é o piloto, que é de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. E o empresário Sérgio Alves Dias Filho, que é dono de uma empresa de blindagem de veículos. Outra informação é que os pescadores acompanharam, testemunharam essa aeronave, provavelmente essa aeronave, no momento do acidente. Ela estava indo em direção a uma localidade chamada Ponta Negra, que fica entre Ubatuba e Paraty, já no estado do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora mais detalhes desse acidente na reportagem. O avião estava com a vistoria em dia e pertencia ao copiloto José Porfilho de Brito Júnior, de 20 anos. A aeronave não podia fazer táxi aéreo, mas tinha autorização para voos noturnos privados. O piloto foi identificado como Gustavo Carneiro, de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. No avião também estava o empresário Sérgio Alves Dias Filho, dono de uma empresa de blindagem de veículos. As buscas começaram no fim da madrugada, com homens do Corpo de Bombeiros, da Marinha e da Aeronáutica, em uma área que fica entre o litoral paulista e o fluminense. A mãe do copiloto acompanhou as buscas desde o início da manhã. Chegamos em Paraty agora, são 5 horas da manhã. Soubemos da queda do avião ontem, às 21h10. Foi acionado todos os órgãos para poder fazer a busca. Tudo desencontrado, um não sabia de nada, o outro também não sabia de nada. A gente ligou para a computania dos portos, para vários órgãos. Salva-er. Só ia começar a busca agora, pela manhã, porque não era de jurisdição de um, de outro. Chegou aqui, agora a gente vai tentar alugar um barco, para a gente ir aonde está as coordenadas. O avião modelo PA-34-220T saiu do aeroporto dos Amarais, em Campinas, com destino a Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A torre perdeu o contato com a aeronave às 9h40 da noite. Pela manhã, a Força Aérea Brasileira localizou um assento, que poderia ser da aeronave desaparecida. Esta imagem, gravada pelo copiloto, mostra o bimotor em um voo normal, sem nenhuma intercorrência. As imagens foram publicadas nas redes sociais, por volta das 4h da tarde de ontem. Essa região do litoral norte de São Paulo e a Serra do Mar, que servem como rota dos aviões para o sul do rio, são consideradas por especialistas perigosas para aeronaves de pequeno porte. Nessa área, já houve vários acidentes. Em 2017, o ministro do STF, Teori Zavascki, morreu após o avião cair no mar em Paraty. Em julho de 2001, o helicóptero que transportava o vice-presidente do Pão de Açúcar, João Paulo Diniz, a namorada dele, o piloto e um copiloto, caiu no mar de maresias. O empresário e o copiloto sobreviveram. Em 1992, na mesma região entre Paraty e Ubatuba, morreu o deputado Ulisses Guimarães. Vários acidentes aconteceram nessa região, todos os acidentes acontecidos por falta de infraestrutura, falta de informações meteorológicas, enfim, um problema conhecido. Esse acidente de ontem à noite, com o biomotor, parece que tem outras condições, não parece ser motivado por falta de infraestrutura na região, mas a região é deficiente. A aviação geral voa para lá, olhando para fora apenas. Não dispõe de nenhuma informação meteorológica e nenhuma informação das condições reinantes no momento para o pouso. A região merecia um pouco mais de carinho das autoridades, no tocante a informações aeronáuticas. E olha, o corpo encontrado na região onde o biomotor caiu foi levado lá para o Rio de Janeiro. O repórter Tony Vindramini tem mais informações para a gente, né, Tony? Boa noite para você. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. A Força Aérea informou que o corpo encontrado, mas cedo pelas equipes que participam das buscas, provavelmente é de uma das vítimas do acidente. Esse corpo foi levado para a base aérea de Santa Cruz, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, e, segundo a FAB, de lá, seguiu para o IML de Campo Grande, onde passou por uma necrópsia, mas a identificação não foi possível por causa do tempo que ele ficou em contato com a água. A averiguação do acidente será conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, e não há um prazo para a conclusão do processo. Do Rio de Janeiro, Tony Vindramini, para o Rede TV News. Do Rio de Janeiro, Tony Vindramini e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos,